A Justiça prorrogou o prazo de permanência do doleiro Lúcio Funaro na carceragem da Polícia Federal em Brasília. Ele foi preso na Operação Cipsis em julho de 2016 e transferido do Complexo da Papuda para a Superintendência da Polícia Federal para preparar a proposta de colaboração premiada com a Procuradoria da República. Esta é a segunda vez que a transferência do doleiro é adiada. Ele deve ficar na polícia até o dia 11 de agosto.